Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Abençoados com todas as bênçãos. O tema de hoje é um tema quentinho, tremendo. Um tema nunca antes dado, imagina só. O tema de hoje é a Ordem de Melquisedeque. Nunca havia sido tocado esse tema e nesta semana o Espírito me mostrando, cada vez que esse ministério segue adiante, o Espírito segue também revelando. E então, a Ordem de Melquisedeque é como o tratado, o tratado de Berlim, tratado dos Estados Unidos, tratado dos países. É como um acordo, é como o FBI dos Estados Unidos. Isso é uma ordem, é uma companhia que se encarrega. Por exemplo, a Ordem de Melquisedeque, no passado, houve um sacerdócio, sacerdócio de Levi, conforme a carne, conforme a lei. Mas então, já Deus levanta outro sacerdócio, a Ordem de Melquisedeque. Isso é uma ordem onde Deus, por assim dizer, faz como ele quer. E, por exemplo, viola leis, que ele mesmo estabeleceu, por exemplo, está estabelecido que quando homem e mulher se juntam, tem um bebê. Pois aí, Deus tira o homem, se mete ele e Maria, então, teve um bebê. E assim por diante, Cristo veio nessa ordem. Vamos aprender umas coisas muito importantes neste dia, sobre a Ordem de Melquisedeque. Essa ordem também é que define, faz com que o anjo se manifeste. E lá, com o Sennaquerib, você lembra que, em uma manhã, amanheceram 185 mil cadáveres mortos. Essa Ordem de Melquisedeque tem muitos detalhes, que vamos ver enquanto essa palestra se desenvolve. Lembre-se que a razão desse tema também é porque, em várias horas, a partir daqui, dessa pregação que você está escutando, daqui a várias horas, estaremos estabelecendo, ou, perdão, celebrando o aniversário da Ordem de Melquisedeque, quando se manifestou a este vaso aqui, e vamos ver como isso aconteceu. Mas daqui a várias horas, 17 de dezembro de 73, começou a Ordem de Melquisedeque, se manifestou no mundo, estava quietinho por dois mil anos. E essa Ordem de Melquisedeque, em Jesus Cristo, que o ressuscitou e deu o corpo glorificado, e o levou à luz inacessível. Mas quando a Ordem, o decreto, se manifestou, disse É tempo que, de luz inacessível, esse espírito se integre ao vaso que hoje é escolhido, chamado José Luiz de Jesus. E foi isso que aconteceu a mim, em 73, que a Ordem de Melquisedeque trouxe, se integrou à minha pessoa, para levar a cabo o ministério do gênero Cristo. São diferentes manifestações? Vamos continuar falando um pouquinho mais delas? Vamos ler agora Hebreus, capítulo 6. Capítulo 6, verso 17, diz Pelo qual, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu conselho, interpôs juramento para que, por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos um fortíssimo consolo, nós que acudimos para estar ligados à esperança posta diante de nós, a qual temos como segura e firme a âncora da alma e que penetra até dentro do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor. Guarda essa palavra. Em tua mente, precursor. O que significa precursor? Diz-se Jesus entrou por nós como precursor. Feito o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa palavra precursor é como João Batista foi para Jesus de Nazaré. João Batista ia preparando o caminho. João Batista foi precursor que preparou o caminho para que se manifestasse Jesus de Nazaré. Mas como Jesus de Nazaré não manifestou todo o cumprimento do que significa o gênero Cristo na ordem de Melquisedeque, que ele entrou como precursor dentro do véu e preparou o caminho para uma segunda manifestação. Que o sistema de hoje, quem está esperando, é uma segunda manifestação daquele mesmo véu. Mas tem que ter em mente que aquele véu disse a mim não me vereis mais. Portanto, você não pode seguir esperando, como dizem por aí o louro da Galileia, ou esperando a Jesus Cristo que te mostre, como alguém da imprensa me disse, mostrem-me as mãos para ver se tem duas cicatrizes. Ridículo isso. Eles não entendem o decreto de Melquisedeque, a ordem do decreto em Melquisedeque. E então Jesus se manifestou. Assim preparou o caminho. Por isso é que podemos ler, aí mesmo em Hebreus, veja como diz o verso, o verso 26 do capítulo 9. Diz, de outra maneira, teria sido necessário a ele padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez e para sempre pelo sacrifício de si mesmo, para tirar do meio o quê? O pecado. E da maneira que está estabelecido para os homens que morram uma só vez e depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos e aparecerá. Isso é Cristo. Aparecerá por segunda vez sem relação com o pecado para salvar os que lhe esperam. Os que não conhecem a ordem de Melquisedeque, não, ele mesmo aparecerá. É o mesmo Espírito, mas não é o mesmo véu abençoado. Me está acompanhando? Porque se ele é precursor, ele é precursor, para apresentar a outro véu. Então, não pode ser o mesmo? Se ele é precursor, é que ele estava preparando o caminho para o segundo véu. Não pode ser o mesmo véu, pois então não seria precursor. É o cursor. Seria. A única coisa é que tens que entender o pacto conforme aos decretos de Deus. Desaparecerá por segunda vez? Não é ele mesmo, claro, mas em diferentes manifestações. E então, diz aí que Jesus entrou ao véu. Diz. Onde Jesus entrou por nós como precursor a esse véu? Agora, o que Jesus fez quando entrou dentro desse véu? Bom, no capítulo 9 diz que tirou o pecado do meio. E então, se tirou o pecado do meio, o que aconteceu? Pois, ao tirar o pecado do meio, destrói o diabo, destrói Satanás, porque as pessoas pensam que Satanás existe porque vêem maldade, porque vêem situações no mundo, como os crimes. Mas eles não entenderam que esses crimes vêm das paixões desordenadas de nossa carne. Paulo disse isso em Romano 7. Em mim não moro bem, ele disse. Ou seja, na minha carne. Agora, não é que seja o diabo. Veja como diz Hebreus capítulo 2, verso 14. Veja o que diz. Assim que, por quantos filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo para destruir por meio da morte. Ou seja, a morte destruiria o diabo. Por quê? Diz, para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O império da morte se tratava porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o império. Mas ao Cristo tirar o pecado, o império desmoronou, se tornou em nada. E aí, o diabo ficou destruído. A carne, isso são outros 20 pesos, como se diz lá em Porto Rico. A carne, para nada, aproveita. Até mesmo a de Cristo não aproveitou. Ele mesmo disse, ele foi tentado em tudo. Ele não disse que isso é o diabo, não, não. Ele foi feito em semelhança de carne de pecado, conforme a Romanos 8, 2 e 3. Vamos buscar Romanos, capítulo 15, começando pelo verso 8. e diz, pois digo-vos que Cristo Jesus veio a ser servo da circuncisão para mostrar a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te confessarei entre os gentios e cantarei a teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e magnificai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, estará a raiz de Jessé e o que se levantará a reger os gentios, os gentios esperarão nele. Então, abençoado, aqui diz que quem se levantaria não seria Jesus de Nazaré, no entanto, ele era da raiz de Jessé. Agora, não poderia ser judeu porque Jesus de Nazaré foi judeu. Como é que Deus vai levantar um judeu a reger os gentios? Deus se propôs de antemão manifestar-se, diz, como o relâmpago que de um lado do céu chega ao outro lado do céu. em outras palavras, Ásia e Porto Rico. Esse relâmpago levantaria um gentio para quê? Para reger os gentios. O mistério que esteve oculto para os gentios, Deus levantou a um gentio para reger entre eles. Salmo fala da ordem de Melquisedeque, mas o apresenta de uma forma. Diz o verso 1 Jeová disse a meu Senhor, falando Davi, senta-te a minha destra até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. O Senhor enviará desde Sião a vara de teu poder. Isso é o evangelho. Essa vara do poder é o evangelho da incircuncisão. Domina em meio de teus inimigos. Teu povo se te oferecerá voluntariamente no dia de teu poder, no dia da retribuição, na formosura da santidade. Desde o seio da aurora tu tens o rocio de tua juventude. Aí a juventude está envolvida. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua destra, quebrantará os reis no dia de sua ira. Isso é para agora, abençoado. Se não foi para os tempos de Jesus de Nazaré, julgará entre as nações. As nações não estavam manifestadas todas naquele tempo. As encherá de cadáveres. Esse dia vai ser bem forte. Quebrantará as cabeças em muitas terras. Esses são os presidentes e príncipes. Do arroio beberá no caminho pelo qual levantará a cabeça. diz que quebrantará as cabeças em muitas terras e encherá a terra de cadáveres. Isso é a mesma coisa que diz Isaías, que lemos semana passada. Isaías 63. Veja como diz Isaías 63 quando fala desse dia em vez de chamar de cadáver diz Encherei a terra de sangue e diz Verso 4 63.4 Porque o dia da vingança está em meu coração o ano dos meus redimidos chegou. Olhei e não havia quem ajudasse e me maravilhei que não houvesse quem sustentasse e meu braço me salvou minha ira me susteve e com minha ira olhei os povos e os embriaguei meu furor e derramei em sua terra seu sangue Esse dia do Senhor que vem logo vai se manifestar e olha eu não posso dizer como dizem no sistema no sistema em um tema como esse de cadáver de sangue ou de ou de dia de dias assim o sistema diz foge corre escapa aqui não se pode dizer isso porque não é por você fugir ou escapar que isso a fé não é de todos aquele que está para isso está para isso e e não vai não vai perder esse evento vai ser protegido desses cadáveres e desse sangue porque você é uma das primícias que está escolhido para crer nesta mensagem agora eu posso dizer a você sim ordena teus pensamentos conserta tua casa faz senda direita para teus pés para que o coxo não saia do caminho isso sim eu posso te dizer não deixe de congregar mantenha tua semeadura em dia porque ele dá pão ao que come e semente ao que semeia isso sim eu posso te exortar podemos nos exortar uns aos outros a caminhar com vidas mais excelentes vidas melhores vidas em melhor ordem levando cativo todo pensamento que sai da nossa carne levá-los cativos a obediência a obediência a Cristo ao pacto isso eu posso te dizer bem e então o tema de hoje é a ordem de Melquisedeque o decreto o acordo tratado de Melquisedeque essa ordem tem um fim um dia essa ordem vai terminar porque isso foi acrescentado por causa do sacerdócio sacerdócio levítico humano foi acrescentado um sacerdócio mais excelente que foi o de Melquisedeque e daí como diz nesse departamento Deus faz como quer se foi aparecer em uma mula pode aparecer como anjo de Jeová pode aparecer em diferentes formas ele dá vida aos anjos veja como os anjos olha dois homens lavou os pés com um corpo eu tenho tido manifestações de pessoas nessa terra que me atenderam e de repente desapareceram de meu lado e você também já passou por isso eu me lembro quando tive um acidente que tive lá na Colômbia que íamos pregar num lugar e então de repente o carro se descompôs e passou um táxi e disse vem eu vou te levar assim um táxi novinho e então como houve um acidente o táxi disse assim o motorista disse isso tinha que acontecer tem coisas que tem que acontecer que não pode se evitar e quando fui pagá-lo desapareceu simplesmente que eu virei para o lado para atender aquele que me ajudou a descer de repente ele não tava são anjos que papai envia na ordem de Melquisedeque tudo isso é o FBI de Deus o departamento perdão que usa esse exemplo porque às vezes para te dar uma ideia de esse departamento de Deus onde ele usa sua força usa as suas potências que ele tem agora essa ordem tem um fim tá lá em primeira carta aos corintios capítulo 15 veja como diz o verso 24 em diante 15 e 24 diz logo o fim quando entregue o reino ao Deus e Pai quando haja suprimido todo domínio toda autoridade e potência porque é preciso que ele o véu que ele reine até que ponha todos seus inimigos debaixo de seus pés isso é o mesmo que diz o salmo salmo 110 um cumprimento no último o último véu que viria JH por que verso 27 porque todas as coisas as sujeitou debaixo de seus pés e quando diz que todas as coisas foram sujeitadas a ele claramente se excetua aquele que sujeitou a ele todas as coisas mas logo que todas as coisas lhe estejam sujeitas então também o próprio filho se sujeitará ao que lhe sujeitou a ele todas as coisas para que Deus seja tudo em todos assim que abençoados esse é um tema não apto para religiosos um tema que brilha por sua ausência em qualquer púlpito do mundo por que e mais eu estive procurando a concordância a palavra precursor e não puseram porque não encontraram essas coisas a teologia de hoje os teólogos de hoje são os ignorantes não sabem nada bom nossos meninos da super raça sabem mais de qualquer teólogo e sabem mais no aspecto de que tem mais revelação do que eles mesmo a igreja hoje não está preparada para nós não nos compreende estão com dois mil anos de atraso estão ainda esperando o que o louro da galiléia estão esperando jesus nazaré quando esse não verão mais ah o que você pode ver é esse aqui que você está vendo ah esse aqui é que você pode ver a jesus cristo o homem e o poderoso evangelho que ele prega que afeta tua vida e te leva a outra glória te dá uma confissão que move anjos que move a cobertura abençoada amada minha igreja recebo que você foi edificada e até o próximo calqueio espero que desfrute esses dias lindos festivos natal nós estamos estamos desfrutando normalmente não estamos entrando nos gastos esses aí que as pessoas entram que não conhecem o que nós conhecemos mas aí seu presentinho sua coisinha sua festinha e imagina eu venho de porto rico lá tem leitão assado torta arroz com gandulas tudo isso tem que aproveitar tem que saber usar nunca disse para não celebrar isso não o que sim que se celebre com os pensamentos bem ordenados até logo